torcida tricolor e aí meus queridos amigos o rapaz como é bom fazer um vídeo desse depois desse jogo né né diretor aquele finalzinho ali mas vamos lá vamos lá vamos falar de Fluminense e cara eu coloquei eu também nem provavelmente coloquei isso é Fluminense né eu vou te explicar o porquê que eu coloquei isso tá galera mas calma antes eu só vou te pedir para se inscrever aqui no canal Fluminense venceu tá todo mundo feliz tá todo mundo tranquilo alegre contente então se inscreva aqui no canal se você não é inscrito deixa o like também e você já me agradeceu hoje por ter pedido Fernandes para voltar para o Fluminense se você ainda não me agradeceu você pode ficar à vontade de fazer esse agradecimento daqui a pouco né porque para quem não sabe né diretor deixa eu só lembrar galera aqui é uma brincadeirinha não brincadeira não foi de fato algo que aconteceu e fui muito criticado na época na época que eu encontrei Fernando Diniz galera eu tava resgatando o tweet que eu fiz assim que eu cheguei em casa né e eu eu encontrei com Fernando Diniz e eu tinha perguntado para ele se o Mário tinha ligado para ele ele ficou rindo eu lancei um volta para o Fluminense ele respondeu quem sabe né foi no dia dessa foto aqui né quando eu encontrei com ele e eu falei para ele voltar para o Fluminense falou quem sabe aí depois ele falou que de fato tinha muita vontade de voltar para o Fluminense e tal e por que eu tô falando disso né gente outro porque hoje foi um dos jogos que eu mais vi coisas de Diniz né o dinismo dinisismo né como você queira chamar eu vi muito disso hoje e cara sabe eu particularmente fiquei muito feliz porque você vai ver um jogador como Wellington né que poxa falava o Wellington a gente já ficava irritado porque era um jogador que não rendia nada né e você hoje hoje mesmo foi o melhor jogo do Wellington com a camisa do Fluminense eu me arrisco a gente dizer que né ele achou aquele lançamento lindo para o Germancano fez uma partida muito boa tava quebrando as linhas sempre com toque para frente algo que eu cobro muito disso o primeiro tempo do Wellington foi muito bom no segundo tempo acho que todo mundo caiu um pouquinho depois de recuperou a gente já vai falar mas que Fluminense interessante de ver né foi um Fluminense que foi superior ao Atlético Paranaense o tempo inteiro aí para pensar se a gente foi superior ao Atlético Paranaense a gente poderia ter sido superior Vila Nova tranquilamente por isso que eu te falo que a cobrança galera ela tem que existir eu não tô falando aqui que é por causa de mim que o Fluminense tá jogando bem ou por causa da minha cobrança não mas é por causa de um torcedor exigente hoje eu vou falar uma coisa para você é isso que eu quero de Fluminense é isso que é um Fluminense grande cara é um Fluminense que toca a bola é um Fluminense inteligente é um Fluminense que abre a jogada é um Fluminense que respira joga pensa na partida não é um Fluminense que bota a bunda lá atrás né e fica saindo por uma bola esperando um cruzamento na dentro da área não é o Fluminense que procura vencer a partida é um Fluminense que se entende como grande e joga a bola né e cara apesar de entender que o Fluminense e os jogadores estão cansados né dá para ver que eles estão exaustos né até o jeito de correr você ver que eles já estão um pouco mais cansados mas mesmo assim não faltou triangulações passes rápidos eu vi um Fluminense que começava jogada na direita e terminava na esquerda poxa que saudade de ver isso torcedor que saudade então vamos lá acho que de longe foi o melhor jogo para mim desde a volta do Diniz e digo de atuação né porque se a gente falar de resultado né teve jogos melhores e tal mas eu digo de atuação de como eu vi o Fluminense jogar eu gostei bastante o Diniz veio um pouco diferente para o jogo de hoje né o Diniz ele veio com quem deu meu tweet deixa eu colocar aqui galera como que o Diniz veio para o jogo hoje ele veio um pouco diferente né é bem verdade lembrando que o cano tá no meu cartola hein de capitão ainda eu me dei bem Diniz veio com essa escalação aqui né deixa eu a ajeitar aí para você Diniz veio com essa escalação né o Fred ficou fora porque né tá vendo o duplo ali não tá sentindo muito bem ficou de fora veio com essa escalação né o Wellington e André aquilo que ainda incomoda mas no jogo de hoje funcionou eu espero que funcione sempre porque se o Diniz tá resgatando Wellington meu amigo eu fico imaginando o que que o Diniz vai poder fazer mais com outros jogadores né é Fluminense ver no quatro três no quatro quatro dois com losango no meio foi muito isso que a gente viu né é o Iago Felipe na lateral difícil falar tá galera assim ai achou a posição não nada disso né mas foi ali uma boa partida né do Iago eu acho que o Iago de fato assim ele é muito mas talvez ele tá errando bastante porque tá querendo se acostumar ali na direita mas eu acho que é onde ele aonde eu colocaria ele insistir um pouquinho com ele ali né porque quem pode entrar no lugar dele não me agrada muito não né então a gente vai ver o seguinte a gente viu esse Fluminense dentro de campo distribuído de maneira ok e interessante não entendi aqui a preferência para o Martinelli do que para o Nonato eu sou mais Nonato do que Martinelli hoje eu acho que o Nonato tá um pouquinho acima do Martinelli né mas nada que né pelo amor de Deus não vou reclamar disso né e o que falar de Germancana Germancana é um astro Germancana é inacreditável o Germancana ele ele não tem essa né no dia que ele tá bem meu filho e vamos lá uma coisa que a gente tem que prestar atenção seguinte o time de 2019 faltou um Germancano né não não é um diretor não não tô passando pano para 2019 mas faltou um cara assim diferente no ataque né é digo finalizador tá a gente até tinha o Ione a gente até tinha Luciano e hoje o Fluminense tem Germancana e cara que legal ver o Fluminense o Diniz tá mandando mensagem depois eu te respondo mas que legal ver o o Fluminense trocando passes né pessoal Fluminense com calma o segundo gol do Fluminense foi um gol espetacular por que que foi espetacular porque a finalização foi maravilhosa cara foi maravilhosa mas não é por isso que para mim o gol foi um golaço né mas pelo trabalho que o Fluminense teve para achar aquele gol Fluminense começa na direita e vem tocando aí toca e volta retorna vai para e vai tocando e vai e vai achando quando ver vai evoluindo bola para dentro da área casquinha do Luiz Henrique casquinha do bigode pum que jogada maravilhosa gente e jogada bonita eu eu não acredito que tem gente que prefere o futebol retranqueiro sabe que fica lá atrás esperando uma bola né eu não tô aqui para atacar ninguém tá acho que todo mundo gosta que tem que gostar mas olha vai falar que que saudade de ver um Fluminense desse hein que saudade de ver o Fluminense tocando a bola fazendo triangulações querendo ficar com a bola é claro acho que o Fluminense em alguns momentos né até 30 do segundo tempo o Fluminense ali tava meia com salsicha depois que fez o gol também no primeiro tempo deu uma recuada demais o Diniz ficou maluco depois eu respondo aqui o o Diniz mas ficou maluco o Diniz ficou doido porque depois do gol Fluminense de novo abriu mão de jogar né aí eu até o Atlético Paranaense melhorou um pouco no jogo aí depois parece que eles ajeitaram ali não não vamos jogar bola e o Fluminense depois voltou a jogar futebol é claro né gente ainda estamos no começo do trabalho ainda foram poucos treinos mas esse jogo que felicidade poder finalmente vir aqui fala gente olha só Fluminense Fluminense não só ganhou o jogo o Fluminense jogou para ganhar o Fluminense foi soberano no jogo e é isso Fluminense jogou como time grande Fluminense jogou como Fluminense né E vamos falar de boa notícia né galera aqui galera tabela do Brasileirão já mostra aqui Fluminense estava aqui em 15º pulou lá para décimo primeiro é claro tá gente ainda falta uma galera aqui jogar mas você já viu que o Fluminense saiu daqui já deu um pulinho né E a tendência meus amigos é que o Fluminense continue pontuando né eu falei para vocês o seguinte eu não sei se vocês estavam aqui na Live da do Bom Dia Fluminense quando tinha né eu falava que a sequência que o Fluminense tem hoje é uma sequência muito interessante tá é uma sequência muito boa e que começou do jeito que eu queria né que é de fato Fluminense ter daqui até o Fla-Flu uma boa sequência né se a gente dá uma olhada aqui você vai ver ó Fluminense ou Júnior Barranquilla que foi a estreia do Diniz ganhou Diniz que tá invicto tá pessoal Palmeiras empatou fora ganhou do Vila Nova e ganhou do Atlético Paranaense Fluminense agora vai ganhado do Santa Fe de tudo que eu tô te falando e vamos para o Castelão ganhado Fortaleza e depois vão para ganhar o Petroleiro também já era filhão agora é encatar o máximo de vitórias aqui para chegar bem forte no Fla-Flu então gente olha só esse período que nós estamos vivendo pode ser um período de muitas vitórias para o Fluminense de fato virar uma chave viveu uma boa boa acompanha e um bom momento que felicidade vir aqui dizer para você que pouco tenho para falar de crítica e sim para dizer Fernando Diniz já com já começo a ver mais do seu trabalho parece que os jogadores estão animados estão contentes isso é muito bom porque aí a torcida também fica porque vence Fluminense e vence Fluminense jogando futebol com a bola no pé com soberania é isso aí pô isso é futebol isso Fluminense venceu jogando futebol meu filho que alegria que alegria vou dormir muito feliz pensando na como o Fluminense atuou bem no jogo de hoje tá meus amigos é isso que que você achou da atuação do Fluminense resultado tá ótimo e o Atlético Paranaense é um time bom tá gente não tá falando de de um timezinho que resolve futebol não nós estamos falando de Atlético Paranaense que é um time muito bom né mas e aí coloca nos comentários a sua opinião eu vou ficando por aqui amanhã tem vídeo novo aqui na hora do fim a gente compra aqui mais nessa Fluminense que me deu mais alegria beijo gente fim de hoje vem tchau um ótimo dia para você valeu pessoal